Era o jogão que vale uma vaga na final da Copa do Brasil 94. Você acompanha agora os melhores momentos do primeiro tempo deste jogo. Teremos a cobrança de pênaltis. Ivanildo, Catatau. Tenta procurar um espaço ali, consegue. Levantamento, olha o desvio de cabeça. Jerônimo! Ele quase faz o gol. O goleiro protesta, não teve nada. Catatau limpou, fez o cruzamento, o homem entrou livre. Perdeu o gol. Uma estrela que vai bater a foto, está em campo. Toque lá na direita. Ronaldo tenta ajeitar de cabeça, Eloy também de cabeça por cobertura. Belíssima defesa do Irã. Adiantado, mas teve tempo para voltar e meter pela linha de fundo. O Eloy percebeu bem. Poderia dominar e chutar, mas viu que o goleiro estava adiantado, arriscou de cabeça e quase deu. O Vitor Hugo vem para a área. Esse número 4 é o Vitor Hugo. Olha o cruzamento. Direto, direto na mão do goleiro. Irã. A falta para o Eloy, cruzamento fechado na área. Acho que ele tentou bater direto para o gol. Olha aí, o companheiro dele reclama e muito, hein. Estava esperando um cruzamento, né, Oscar? É. Olha lá, Catatau na ponta direita. Boa chance para o Ceará. O cruzamento fechado, fechado. Perde a chance, insistiu, insistiu. Bola para o gol. Gol do Ceará. Sérgio Alves. O camisa 11 apanha, sobra e mete na rede. Cruzamento venenoso na direita. O Jerônimo vacila. A tentativa de dominar, bola espirrada. Sérgio Alves desvia do goleiro. Abre o placar. 1 a 0. Ceará na frente. Apenas o Catatau fica aqui na esperança do contra-ataque. Olha o cruzamento. Chico, Chico bem no alto, Chico. Falta lá na ponta esquerda quem vai bater, o Arildo? É o Arildo. Cruzamento na área. Momento perigoso. Boa chance, Linhares perde a grande chance nesse primeiro tempo.